Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Melo e estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de Minecraft Story Mod Ai, foi mal. Então vamos continuar aqui né galera? Paramos na cena onde o Ruben vai pra floresta né? História triste Ruben, onde você está? Dê-me um oink se você pode me ouvir Pronto Toca e para chamar o Ruben E aí, tem que tocar onde? Opa, peraí, é fumaça ali em cima? Hum, é fumaça Gaguejei todinho agora Pegadas de porco É que tá, só porque eu sou doido eu vou pelo outro lado É, tô nem vendo O que é que tem que fazer aqui? Nossa, o cara não fez nada Será que é o Ruben? Será? Será? Galera, as duas palavras que matam a pessoa de dúvida Será e talvez Nossa Nossa Que épico O fogo é a mesma coisa Aposto que o Ruben começou isso Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Você está aí? Será que ele está? Galera, pra quem não sabe Cada episódio de Minecraft Opa, peraí Eu ia parar na caverna Quero não Pra quem não sabe, galera Cada episódio de Minecraft Story Mod Pesa 700 e pouco Ou 600 Varia muito É bem pesado Pocos idiotas Qualquer coisa Se vocês curtirem a série Eu posso trazer a segunda temporada E eu trago Pra vocês baixarem também Então Eu vou pela caverna Não, não Pensei que era pra ir pra caverna Pensei que dá pra ir pela caverna Tô ficando doidão Será que dá? Não, não dá É bloqueado Ele está aí Com certeza Está aí Tô sim Olha Galinha desgraçada Caramba Palavrão Desculpa aí, galera Ah, eu tenho que me acostumar A não falar palavrão nos vídeos Será? Bora chamar o Rubens Rubens É ele e ele Será que é? Rubens Rubens Não, não Cara, por favor Não seria tostado Rubens E ele não Tá aí Como é que ele tirou Essa fantasia Pra ser sincero? Pelo amor de Deus Aí que tá Eu vou pela caverna Ou vou por aqui Vou pela caverna Só porque é mais perigoso Oi, boa noite Eu aí Nossa Tá parecendo As versões beta Do Minecraft Quando tu jogava Tu se cagava de medo Aqui não sabe, galera As primeiras versões Do Minecraft Dava muito medo Na hora de jogar Tipo assim Quando eu entrava na caverna Na caverna Dava um medo Do caramba Eu já experimentei Uma vez Uma das primeiras versões Dava um medo Do caramba Dava muito medo Olha o Rubens Te achei Que bom te ver Vamos sair daqui Vamos sair daqui O que que tá com o T Ai, ai Rupert Corra Rupert Corra Tô falando Rupert Não sei porquê Bom, acho que isso tá tudo bem Que? Nossa, tá muito bem Caramba Muito ótimo Acho que conseguimos Mas o que? Que psicopata Nossa, que épico Pera, vai ter que lutar Como é que faz? Caraca Que épico Que épico Fica atrás de mim Que épico, galera Sai daqui, trem Sai daqui Que imortal combate Olha, dá pra virar pros lados Não dá pra trocar digno Esse aqui Tá mais perto Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pá Ai Desgasta Essa espada Vai quebrar Eu tô sentindo Que ela vai quebrar Puts Essa foi só eu falar E agora? Meu Deus Eu sei que é ruim Vou pensar em algo Corra Vou distrair Fique perto Que eu vou te proteger Fica perto Não, fica perto Não vai embora de novo Fica aí perto Fica aí Ah não Um momento Meu Deus O cara acontece muito bem Ele foi com o olho roxo Caraca Galera Eu não sabia Caramba Ele levantava a bunda Você Me larga Sai de cima Três Sai de cima Três Sai de cima Três Ah Qual é? Porra Petra Porra Psicopata Mulher Ainda pegou Aterna Muita Muita Eu tenho que atualizar Minha nuvem Para salvar Mas tudo bem Depois eu vejo isso Eu já tive uma caverna Petra Tá, mas você já viu Um crânio de Wither Direto do Nether Você foi ao Nether Isso é loucura Petra Nada demais Eu vou matar Isso aqui Você foi ao Nether O que é bem óbvio Ah, risquei minha vida Pelo cânio Peguei em troca Deste Ah, legal Nossa Vou encontrar um cara Na Endercon E ele vai me dar Um diamante Por isso Puts Isso vale um diamante? Está brincando? Por todos os problemas Que eu enfrentei Eu deveria perder Muito mais Uau Ah, o que? Um dia você foi ao Nether Matou um esqueleto de Winter Digo, eu construí uma estátua Muito irada Mas é bem legal Sem você Aham 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 Você sabe que pode vir comigo Você tem uma mesa Mesa de construção aqui É útil Aham Aquela espada de madeira Só quebrou É Mandela nova Melhor Melhor ainda Faça a sua Quer dizer Gravete Duas pedras Putz São gravetes Duas pedras Pega o que precisa Certo Valer Não Estou roubando Do burro Que deixou isso aqui Claro que são minhas Só para garantir Vamos lá Bingo Como é que funciona o criativo aqui É só puxar e colocar Caraca Que épico Quem deram no Minecraft Fosse assim Vai ser muito épico Isso Você fez uma Espada 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 Hum 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 O Enderpon Está tudo iluminado Não acredito Vencemos Hum Axel tinha razão Todos amam Todos amam Creeper É hora de vencer Lucas e seu grupo De babacas Aliás Que tipo de nome Estúpido É as onças Sabe Lucas pode ser Meio arrogante Mas ele me defendeu Em situações complicadas Talvez Talvez Querer conhecê-lo Só para garantir Seria uma boa Vencedora Mas é isso Talvez tenha razão Talvez tenha razão Talvez tenha razão Talvez tenha razão Se eu de encontrar Lender conta De conversar com ele Blá 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 Não preciso de sermão Sobre o poder Da colaboração Petra Pequeno Mas mortal Putz Vamos correr Eu estou sentindo Que ficar nessa ponte Vai dar merda Galera Eu estou sentindo Me diz uma única vez Um único filme Que toda vez Que a pessoa está passando Sempre acontece Uma coisa boa Tipo assim Caiu para a ponte Nossa Não acontece nada Só que não Vai dar merda Falei que ia dar merda Se tivesse corrido Isso não parece bom Ah não Vamos pular É muito clichê Sinceramente Vamos montar Estou nem vendo Vamos montar O único jeito De sair dessa ponte É passar por ela Petra se lembrar disso Putz Ela tem uma espada de ferro Vai embora Vai embora Vai embora Há muitos deles Eu não quero morrer Putz Esplorou do mesmo jeito Delta Games Apresenta Em parceria com a Mojang Hum Tem um jogo oficial O que é óbvio Minecraft Story Galera Que épico O jogo Está muito épico Galera Está muito épico É 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 muito épico Vamos lá Vamos lá Do lado da ponte Foi bem chato Mas tudo bem Ah Coitado Da regalinha Mas não morre Nenhuma Olha o porco Rang de tudo Como Programação Rang de tudo Música original Anael Sei lá quem Sei lá quem Putz O cara caiu de bruxo Então Endercon Quando eu estiver Negociando Preciso que me deixe Falar Certo Meu forte É falar Vou ficar quieta Devo ficar nervosa Vou falar Vou ficar E essa tradução Não está certa não Mantenha um ar Intimidador Assim Estou com medo Do que você Por você Vocês conhecem Petra Minha nova amigona Amigona mesmo Ele não foi nada Intimidador Nós nos nombramos Quando procurar Pelo Rubens O que aconteceu É que tá galera Esse olho roxo Eu não sei explicar Putz grila Desgaça Ai ai Poder verteria Dos cãs Beleza Desculpa Não temos vindo Com você Jesse Mas vencemos Uh Eles venceram O que foi muito épico Merecemos essa vitória Você Merecemos essa vitória Sem ofensa Mas eu meio Não creio Que vencendo Puxa Eu explodir errado Acabei ficando nervosa Oh claro A coisa É Como um soco Na cara Putz Cara quer bolo grátis Deveremos nos encontrar No beco No beco ali Putz O cara Vira Mete a faca Neles Ninguém vê Estranho Ele falou Que era Um beco escuro Perto dos portões Mas não está aqui Eu acho Tem certeza De que foi Desde beco escuro Esquisito Que ele falou Hum Não tinha Certo Não planeja Fica aqui Só para Caso o seu lugar Certo Eu vou dar uma procurada Certo Ficar aqui Senão Isso não Aparece certo Não me deixe Certo Vou ficar aqui Obrigada Jesse Eu voltarei Antes que perceba Se ele aparecer Enquanto não estiver Enrole por mim Oh A curiosidade Mata Quem é você Não Quem é você Se fosse Você daqui Saberia Meu Deus Está por baixo Do plano Eu deveria me cortar Com o Petra Não com o que quer Que você seja Então por um motivo Eu não sair daqui Agora mesmo Ah Pode vazar Você quer o crânio Do Winter E ser o parceiro Dela Eu vou falar Que você vai logo Estou nem vendo Mas pode ser idiota Muitas pessoas Já conhecem Meu esquema Estou enrolando Você está com o crânio Ah Bem Calma aí Claro que estou O Petra está com o crânio O Petra está com o crânio Ela chega A qualquer minuto O Petra Contando que ela traga Eu acho que não fará mal Esperar mais uns minutos Estou enrolando bem A galera Bem Puts Cadê essa mulher Que não chega Desculpe o trase Mas eu esperava que Uhum Beleza Estou com o que você pediu Se você estiver com o que nos prometeu Não gostou da surpresa E aí Curtiu não Curtiu não Estou nem vendo Talvez devemos cancelar tudo Você é legal Certo Se ela não curtiu não Vamos fazer isso Tenho um mau pressentimento Tenho um mau pressentimento Se você estragar tudo Nossa Vamos então Nossa galera Um crânio de winter E eu não faço a mínima ideia De como fazer um Vou levar o diamante agora Xiii Está estranho Por que deixarem um diamante Aí no baú No meio do nada Com um monte de pessoa perto Ah Isso não é um diamante Isso é um lápis Ele não pode escapar O lápis não é tão ruim assim Porque você confiou nele Bota esse aqui Que se dane Vamos atrás dele Vou pegar esse diamante E eu recuperar meu crânio Vou fazê-lo pagar Certo Sem essa E essa porta Não teria Minecraft não Essa porta aí Gabriel Gabriel Bora tio Apresentação esgotada Agora vamos achar Um putz Eu tenho a impressão Minha tem um cara Das onças ali Gabriel Gabriel Afastem Só tenho uma pergunta Eu vou logo Tirar até o ponto Não quero enrolar muito Ei, ei, ei Aqui nada E aí Eu disse nada Ei Parabéns pela vitória Ganhamos 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 Tudo incrível Mas também vocês mandaram bem É Meu tio mereceu Seu amigo machucou Meu porco Sua máquina Era legal Eu vou dizer Seu amigo machucou Meu porco Sabe Fito Meu amigo Realmente Também pode ser Mas Eu não tive nada a ver com isso Nada com isso Quer dizer Fazer um olho roxo Faz o cara parecer durão Tô vendo Acho que não Porque Ele enganou Petra Com o diamante Mais cedo Opa Todos sabem Que não se mexe com Petra Se não souber O que é bom Valeu Sou grato por isso Ah, estamos bem Sim, estamos bem 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 demais Muito bem Rubens Bem pra caramba Até mais, Lucas Uts Bora ver nessa mulher aqui Usar Dançar Que dança tosca Mas é muito épico Ah, só pra conversar com o Exo e tal Tá ali Agora sim Vamos achar esse velho Rambora Vamos rambora Ah, não Sai da frente É tardado Agora não Anda, idiota Tô nem vendo Sai da frente É tardado Agora mexa-se Vaza Velhinho Vaza Tô nem vendo Ah, então tá certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ralar Vamos ralar Ei, você Ai meu Deus Mulher errada Calma, tio Mulher psicopata, mano Onde você estava Ei, tô curtindo Essa costeleta Não, hein Nossa, você senta tanto Quanto a costeleta De um porco suculento Aí, tô curtindo não Tô curtindo não É, velhinho Você sequestrou meu porco Não sei do que a gente tá falando Chefe Encontrei esse porco Vagando sozinho Nas ruas Dele pra mim agora Tô nem vendo O cara roubou de mim Eu vou ser grosso com ele Você tá tentando Você tá me ameaçando Está E se eu estiver Eu poderia fazer Algum tipo de negócio Não, parece que tem Algo de valor Não que parece Que tem algo de valor Ameaçá-lo com a espada Tô nem vendo Me devolva, meu porco Nossa, galera O cara é psicopata, mano É que Esse deck nem é Bolsa do GTA, galera É infinito O Ruben Estava tão ocupado Entrando achar o cara Que nem reparei Ô, salvo Ele não gosta Tô sentindo isso Hum, tá ali ele Lembra daquilo que eu tinha Que fazer com o Petra Resumindo Nós encontramos esse cara Ele me enganou Perde o negócio Estamos tentando localizá-lo Blá, blá, blá Dentro, blá, blá, blá Dentro, tudo bem Algum sinal dele? Eu pensei que eu tivesse visto Ele antes Mas foi Alarme falso Lá vai Eu andei pensando Eu acho que aquele cara Usa muito pó de arroz, galera Sinceramente Pra um cara ser branco Daquele jeito Só pode ser pó de arroz Será? Ingressos? Isso é muito importante Isso é do nosso caminho, velho Preciso que vocês mostrem Seus ingressos Então eu vou parar Vocês por aqui mesmo Cara, eu odeio Quando isso acontece Tipo assim Aparece um homem grandão Forte Quando tu vai ver Ou ele tem a voz fina Ou ele tem medo De alguma coisa idiota Não sei se todo mundo Já percebeu isso Mas é Idiota demais Precisamos distraí-lo Precisamos de uma distração Caraca Eu tô morgadão Porteiro com medo de frangos Nossa, eu falaria Se eu dissesse Eu quero quebrar a máquina De frango Pra criar a maior Das distrações Dá umas vasculhadas Deve haver algo Que possamos fazer Eu vou logo direto ao ponto Pra não ficar conversando Com esse pessoal Bora logo lá na frente Que mais é diálogo galera Eu vou logo direto ao ponto Aposto que eu consigo Encontrar o vidro Com um bloco de slime Ai não, de novo De novo essa mulher Ei, nós encontramos de novo Um bloco de slime Por favor Não temos bloco de slime Aqui, só bolas de slime Aqui, só bolas de slime Mas o estoque está limitado Estamos fornecendo apenas Duas bolas por cliente Por favor, me dê um pouco de slime Ah, tanto faz Uma rodada de bolas de slime Para todos Por favor Precisamos de mais uma Puts É faltar Uma bola de slime Duas, quer dizer É pra já Hum Bora ver Por aqui Por aqui Por aqui E aí Pedro É Pedro, né Acho que é Pedro O nome desse cara é Pedro Eu acho É Lucas Eu chamei o cara de Pedro Mas ele tem cara de Pedro Ai, ai Bola de slime Juro que deu uma explicação Muito boa Sei lá Estamos fazendo Eu estou dentro Pô, gostei dele, hein Gente boa Ai, ai É um mistério Hora da criação Então É muito épico Fazer por aqui Vamos lá, né Fazer esse X aqui E depois está completo E Uh Tadá É um bloco de slime Nojento Acerto isso Eu, hein Como você, Jesse? Me deu impulso Xiii Vamos lá Salto de fé Salto de fé Salto de fé Hadouk Caramba É galinha infinita Minhas aves Minhas preciosas aves Fecha os olhos Vocês vão arrancar seus olhos E o retardado Corre logo pro meio Muito idiota Sinceramente É a nossa chance É a nossa chance Caraca Ei Putz Que épico Galera Que épico Tá tosando Mas então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Se curtiram Deixe seu like aí Se inscreve no canal Para ajudar Beleza Se você quiser fazer alguma pergunta Falar que ficou bom Que ficou ruim Deixe aí nos comentários Que eu sempre leio Sério É, né? Mais ou menos Então é isso galerinha Vejo vocês no próximo vídeo E tchau Ah, se você quiser baixar Vai ter na descrição Também o link Galera Agora é tchau